Música Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará O Senhor é meu pastor, nada, nada me faltará Muito boa tarde para você que está em sintonia com a TV Evangelizar Canal aberto para Maringá e para mais de 41 cidades Aqui ao redor da cidade de Maringá Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa programação Este é o programa Diálogo, nosso encontro semanal De toda sexta-feira das 5h às 6h da tarde É muito bom ter você aqui O programa está recheado, tem muita coisa boa Já começamos com uma programação musical Para iniciar a tarde super bem A Tati está aqui com a gente Tudo bem, Tati? Boa tarde, seja bem-vinda Boa tarde, Rafael Obrigada do convite novamente Hoje na companhia do Sandro É isso? Tudo bem, Sandro? Boa tarde Boa tarde Sejam bem-vindos, muito obrigado Por estarem aqui com a gente, tá bom, Tati? A gente que agrada E você, é claro, ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar Participando através do nosso WhatsApp Já está liberado Estou recebendo a sua participação Através do 4-4-DDD aqui da região de Maringá 9-8-8-0-6-0-6-0-3 9-8-8-0-6-0-6-0-3 Qual é o seu pedido? Qual é a sua intenção? Estou esperando por você, tá bom? E para a gente começar super bem O bispo Dom Anuar já está aqui conosco É isso mesmo, Dom Anuar Hoje temos a graça de ter o nosso arcebispo com a gente Já está aqui preparado para dirigir uma palavra especial para você Ele que recentemente chegou de uma missão muito especial em Guiné-Bissau Você está querendo saber sobre esta missão? Quer? Então daqui a pouquinho você vai ficar sabendo Mas antes, tem a nossa reflexão Vamos começar bem? Vamos lá! Todos os dias, um grupo de anjos de Deus deixa o céu E sai pelo mundo com o objetivo de ajudar os filhos do Senhor Certo dia, logo nas primeiras horas da manhã Um desses anjos ao passear pela terra Escutou um choro angustiado vindo de um campo Ele então resolveu descer Acreditando se tratar de algum ser humano em apuros No entanto, ele se surpreendeu Ao ver que quem chorava na verdade era uma árvore Preocupado, o anjo perguntou a ela Por que você está chorando desse jeito, dona árvore? Ao que a árvore respondeu Eu estou chorando Porque junto com esse dia que começa agora Inicia também o meu sofrimento O anjo continuou com o interrogatório Sofrimento? E o que te faz sofrer? É o calor do sol que te incomoda? Não, anjo O sol me faz muito bem Então o que é? Insistiu o anjo Tentando entender aquele sofrimento A árvore então abriu o seu coração e foi sincera O que tem me causado tanta dor São as pessoas Desde as crianças até as mais velhas Elas atiram pedras em mim o tempo todo Confesso que não consigo entender o porquê de tanta agressividade Já que eu faço tudo o que posso para agradá-las E continuou lamentando Só Deus sabe o tamanho do esforço que faço Para produzir frutos deliciosos para essa gente Mas ainda assim Sou apedrejado Elas não gostam de mim Então não tem porquê eu viver Quem dera um raio caísse em cima de mim E acabasse de vez com toda essa dor O anjo do Senhor então Sorriu aliviado Em seguida disse a árvore Ah, é isso? Você está enganada em relação ao sentimento das pessoas por você A verdade é que elas gostam muito de você e dos seus frutos Por isso atiram as pedras Para pegar os seus frutos Será, anjo? Perguntou a árvore bastante surpresa É claro que sim, minha amiga Você tem abençoado a vida delas Existe uma frase muito antiga que fala exatamente sobre o que você está vivendo Sabe como é? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto Então, se alegre, minha amiga Porque se você está sendo apedrejada É porque você está produzindo algo muito bom Quantas vezes nós sofremos e choramos Quando somos apedrejados pelas pessoas Isso nos entristece e nos leva a pensar se realmente temos valor No entanto, assim como essa árvore Temos que entender que as pedras atiradas em nós Revela que estamos no caminho certo Produzindo bons frutos Que Deus abençoe a sua vida Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade E que bom ter você aqui Sempre junto com a gente Na programação da TV Evangelizar Vamos de música Porque a Tati está aqui junto com o Sandro Para deixar nossa tarde especial Vamos lá, vamos cantar Tati Zezinho Eu venho do sul e do norte Do oeste e do leste De todo lugar A estrada da vida eu percorro Levando socorro A quem precisar O assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas E vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu sei que não tenho a idade Da maturidade De quem já viveu Mas sei que já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu O mundo ferido e cansado De um triste passado De guerra sem fim Tem medo da bomba que fez A fé que desfez Mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Agora sim, tudo certo? Que bom estarmos juntos Aqui na TV Evangelizar Deixa eu dar uma boa tarde Para o nosso arcebispo Tudo bem, Dono Ar? Boa tarde Boa tarde, Rafael Boa tarde a todos os telespectadores Estamos acompanhando Nesta tarde, sexta-feira Dono Ar que chegou recentemente De uma missão muito especial O senhor esteve na África Em Guiné-Bissau Como que foi a sua experiência, Dono Ar? Olha, foi uma experiência única Que eu nunca esperava passar Fica marcada Porque a primeira coisa Que você sente chegando lá É aquele choque cultural Com a realidade onde falta tudo Estamos acompanhando algumas fotos Com o senhor lá Com o Dono Pedro É, de fato São fotos que nós fizemos Na escola Onde foi construída Com o dinheirinho Do padre Geraldo Schneider Que no final da sua vida Ele doou ao redor De 350 mil reais E construíram uma escola Sim São seis salas Para o ensino médio E mais Quatro salas Para o infantil Tudo no mesmo pátio Tudo na mesma área E a experiência E a experiência de contato cultural Com uma realidade Onde não tem energia Não tem água Nossa primeira semana Foi o retiro espiritual Com os padres Eram 32 padres E três bispos Nós tínhamos energia elétrica Das sete às dez da noite Com calor de 42 graus Então Para a noite Você queria ligar o ventilador Como? Não tinha jeito Não tinha como Quer dizer Ainda nós tínhamos água Nesta casa Tinha água encanada Não faltou água A não ser uma manhã só Mas por reserva Sempre tinha um balde de água E uma caneca ali do lado Para uma eventualidade Você tomava banho de canequinha Sim Então eu tomei um banho só De caneca Ou seja É uma casa de incôncio De retiro Onde tem as coisas Tem ali Tem água Ali tem assistência Ali A comida era preparada Diferente Mas normalmente O povo come arroz E uma vez por dia Não tem mais o que comer E nessa época Por exemplo É a época da manga E começa também O caju Que é uma das fontes de renda Sim O caju é nativo Tem caju por todo lado Então nessa época Não fica ninguém na escola Todos os jovens Adolescentes Todo mundo vai olhar caju Porque é a única fonte de renda do ano Não é? Mas estamos falando da manga Era normal ver As crianças Tirando aquelas mangas Recem formadas Com um punhadinho de sal E comendo aquelas mangas Verdes Completamente verde Com sal Ou seja Comem uma vez por dia E é arroz Com arroz E arroz É o grande desafio E há um projeto Muito bonito Porque Para quem não sabe Dom Pedro Zilli É um bispo brasileiro Que é o bispo De uma das dioceses O país São dois bispos Não é? Não é? Na verdade São três Tem os dois titulares E um auxiliar Na capital São dois E mais o Dom Pedro Que está em Bafatá É um país muito pequenininho É um país que tem 36 mil quilômetros quadrados O Paraná tem 360 mil Cabe dez vezes Dentro do Paraná Mas se você atravessar o país Para um lado e para o outro Você leva três, quatro horas Para fazer 150, 180, 200 quilômetros Porque não tem estradas Estradas todas arrebentadas Falta cuidado total As autoridades públicas Não têm interesse nenhum Em preservar as coisas Um país tão pequeno E uma corrupção muito grande E tudo isso vai fazendo Com que a população sofre Mas ao mesmo tempo Vendo tudo isso Um médico português Que nós encontramos lá Ele dizia Aqui em Guiné-Bissau Ninguém vive estressado Ninguém vive deprimido E se tem depressão Não tem remédio Morre de depressão Ou tem o remédio para malária Mas não tem remédio para depressão Ou seja É um povo que como uma vez Dia por dia É um povo que só tem o cargo Com fonte de renda Aqueles que moram perto dos banhados Porque tem vários banhados Onde plantam o arroz Porque a fonte de renda Ou o alimento principal É o arroz Comem hoje Vivem hoje Amanhã é outro dia Tem para comer? Tem Não tem? Não tem Vivem tranquilos Agora o pior é que só a mulher trabalha O homem não trabalha É verdade Infelizmente É algo cultural É cultura Nós estávamos na nossa E com o filho às vezes nas costas Exatamente Eu vi várias mães virem buscar água Na missão Ela tem um filho amarrado nas costas Isso Um latão de água no lado E uma bacia de água na cabeça Na cabeça Eu olhava aquela bacia de água Que vai derramar no primeiro passo Que nada Isso aí é uma gota Bacia Completamente aberta E essas mães virem buscar água Às vezes quilômetros Porque a água Porque não tem água Então nesse sentido É um povo Amável Te acolhem Nas escolas Onde fomos Nas creches Na criançada Vem Abraça E pega na mão Passa o dedo Vê se a gente não está pintado Porque o único bicho estranho Somos nós É verdade Nós somos os estranhos para eles Ele A cor normal É o negro Nós somos os estranhos Então Eles também como são lisinhos Então eles pegavam no pelo do braço Ficavam puxando a criançada Puxando o pelo do braço Ou seja Para eles era tudo novidade Criançada feliz Numa creche nós visitamos Está a hora do almoço Naquela creche Feita de barro A casa Uma sala Uma sala Ali tinha mesinha E cada mesinha Tinha dois Dois pratos Então eles comiam O arroz No seu prato E com a mão Eles não tem garfo Faca Essa história toda É só não Eles comem com a mão Porque o arroz é cozido de manhã E fica lá na panela Até o meio dia E vão comer esse arroz Frio Não é E com a mão Quando não tem prato Como no caso das casas E tem uma bacia E você comeu na bacia Com a mão Eu não cheguei Comendo a bacia Quando você foi lá atrás Põe a bacia No meio No chão E aí senta Todo mundo ao redor No chão E cada um Vai pegando com a mão Ou seja É cultural Tem um outro mundo Outra realidade Mas um povo Que sabe viver Com o pouco E nós que temos tudo E o mundo Vivemos estressados Doentes Deprimidos Tomando remédio Faixa preta Perdendo a vida Preocupado com necessidade Sem necessidade Esse é o grande problema Nosso Da sociedade brasileira Ou sociedade moderna Onde o capitalismo Tomou conta Também veio Todas Todas A fartura Mas também Todo tipo de doença Vem carregada Também Nessa situação E a gente sabe Que além do senhor Conduzir esse retiro Quem viu o senhor No aeroporto Viu o senhor Cheio de malas Eram medicamentos Que o senhor levou Exatamente É o que Dom Pedro pediu Que a gente levasse Anti-inflamatório Antibióticos Analgésicos E aí fomos pedindo Laboratório As pessoas foram doando Levamos seis malas De remédio Seis Malas Malas Não malas Nove De remédio E esses remédios Serão distribuídos Através da missão brasileira Que tem a missão do Paraná Tem a missão de Florianópolis De Belo Horizonte São várias missões Do Brasil Em várias localidades Diferentes Na casa das mães Por exemplo No hospital Esse remédio Não vai para o hospital Esse remédio Fica na missão E o médico Dá a receita E diz Olha esse Esse remédio Você vai buscar Na missão católica Porque a maioria São muçulmanos Sim Então Na missão católica Tem alguém lá Encarregado Numa salinha Onde estão todos Os remédios E dão gratuitamente Porque se fica Em outras mãos Eles vão vender Esse remédio Vão traficar Esse remédio Aquela coisa toda Mesmo sabendo Da necessidade Ainda falta Essa consciência Não é? É o papel Da igreja católica Em Guiné-Bissau É realmente Algo muito valioso Dona Luar Nós iríamos falar Sobre outro tema Também Mas nós tivemos Um problema técnico Eu queria já Adiantar um outro assunto Nós estamos aí Nos aproximando Da Assembleia Dos Bispos Esse ano Também É uma Assembleia Eletiva O que o senhor Espera Desta Assembleia Dos Bispos Do Brasil? Olha na verdade Nós começamos Dia 1º Até o dia 10 São 10 dias De Assembleia Na primeira semana De 1º Até o dia 5 Ali Praticamente É o tempo De definir Tema central Da Assembleia Que é Este ano As novas diretrizes Da ação evangelizadora E já se começa Na primeira semana As prévias eleitorais Então se faz Uma primeira votação De nomes Que a Assembleia Pensa Que poderiam ser Presidente Da CNBB Então lá vai sair Uma lista Enorme De nomes de bispos Depois pergunta-se A Assembleia Você que está Com o teu nome aqui Você aceita Concorrer Ou não? Aí tem aquele Não, eu não quero Tira meu nome daí Então a limpada Naqueles nomes todos E a partir disso Então começa-se O primeiro escutínio O segundo escutínio Para a eleição E é sempre secreto De uma forma Também moderna Eletrônica É rapidinho Porque são muitas Eleições Não é só o presidente Vice Também todos os presidentes Das comissões Tem que ser eleito Na própria Assembleia Depois a comissão E ao conselho permanente Então Tema central Diretrizes nacional Da ação evangelizadora E o segundo tema E o segundo tema É as eleições Então esperamos Que realmente a Assembleia Possa realmente escolher O presidente Para conduzir a Igreja do Brasil Por mais quatro anos Com certeza Esse é o nosso arcebispo Dom Anuar Participando do nosso Programa especial de hoje Dom Anuar Muito obrigado Pela sua participação E a sua benção Para os nossos telespectadores Então a todos vocês Que estão nos acompanhando Que Deus nosso Pai Na sua infinita bondade Em Jesus vivo e ressuscitado Por intercessão De Nossa Senhora da Glória Os abençoe E os proteja sempre Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado Uma ótima Assembleia Para o Senhor Obrigado E rezem por nós Com certeza Rezaremos Vamos para uma matéria especial Daqui a pouquinho Tem muito mais Aqui no programa Diálogo Acompanha comigo Brilho que chega a refletir Detalhes que revelam Um trabalho delicado Dedicado Feito com amor Esta é uma fábrica De vasos sagrados Peças usadas Nas celebrações da igreja Há oito anos A família Marconato Trabalha para servir ao altar Tudo começou Quando Antônio Que era serralheiro Foi desafiado por um padre A reformar o sacrário da igreja De uma hora para outra De uma semana para outra Assim A gente acabou decidindo Trabalhar com isso Paramos com a serraleria E graças a Deus Nós estamos muito satisfeitos É uma alegria muito grande Servir ao Senhor Também no nosso trabalho Do dia a dia Os nomes e tipos de peças O Antônio já conhecia Ele é diácono permanente Na paróquia da comunidade Foi preciso apenas Buscar conhecimento E equipamentos Para o novo ofício As peças são feitas No molde As quais elas são Adaptadas perfeitamente Então esse molde É vestido No nosso torno E aí A matéria-prima virgem Ela é cortada E adaptada A máquina Para podermos Confeccionar A peça São vários processos Até que a peça Fique pronta Dos tornos O material passa Pela lixa Pelo polimento E vai para os banhos Desengraxante Ácido Cobre e níquel Um trabalhão Peça por peça Lavando Enxagando Esperando o tempo certo Para que o banho Fique pronto Os itens Podem ser de ouro Prata Ou latão Além do que é produzido Aqui na fábrica Eles ainda fazem Um trabalho de restauração Quando as peças Das igrejas Estão desgastadas Elas mandam o material Para cá Para ele ser revitalizado Mas aí esse trabalho Tem um processo a mais Que é muito especial Né, seu Antônio? É verdade, Ana Então quando o vendedor Nos traz esse material Que vem direto Das paróquias Eles requerem Que seja feito Por serem materiais sagrados Toda uma purificação Uma verificação Se há verdadeiramente Ainda alguma partículazinha De hóstias e tal Nas peças Em que elas são usadas Para que não corramos O risco De profanar isso Depois Lá na hora Da fabricação Depois da purificação O trabalho de restauração Tem mais detalhes Quando chega o pedido Do vendedor Com as peças O primeiro processo É bater a foto Das peças Nós batemos fotos De todas as peças Antes e depois Para ter até Um acervo Da paróquia De como ela estava E como que ela ficou Depois E para a gente saber Principalmente Como montar as peças Depois Além de dois funcionários Três gerações Da família Marconato Dividem as tarefas Juntos já produziram Para igrejas De todas as regiões Do Brasil E até para fora Do país Uma das produções Mais especiais Está no Santuário Santa Rita de Cássia Em Curitiba A Capela do Santíssimo E o Ostensório Personalizados Com referências A história de Santa Rita Nós usamos muito Aqui no Santuário A mistagogia Que é a introdução Na verdade A linguagem do mistério Que é com sinais Com luzes Com símbolos No nosso Santuário Nós temos muito Símbolo e luz Então esse ostensório Que é uma peça única Traz também muito A simbologia E a devoção A Santa Rita Então são os devotos Em volta do Cristo Adorando ele O projeto É do artista João Zabel E a realização É de quem busca Em Deus A inspiração Para o trabalho A gente sabe também Que todas as peças Elas são consagradas São fabricadas A gente compra E depois Elas são consagradas Ou benzidas Vamos dizer assim Para se tornar Um vaso sagrado Do altar Mas tem muito mais Eloquência Quando a gente encontra Alguém que faz Essas coisas Que vive o sagrado É você aqui no programa Diálogo Na nossa TV Evangelizar Muito obrigado Pela sua participação E neste final de semana Tem festa Na Arquidiocese de Maringá Festa de Santo Expedito A Angelita Da Paróquia Santo Expedito Está aqui com a gente Tudo bem Angelita Boa tarde Boa tarde Tudo bem Tem festa na paróquia? Tem, tem festa Já começamos com o trido A Santo Expedito Desde quarta-feira Quarta-quinta Hoje o trido E amanhã a novena O nono dia da novena A Santo Expedito Às quatro horas Dezesseis horas O nosso arcebispo Realizará A Santa Missa E às dezenove horas O Padre Ivanilson É isso mesmo Vai ser um momento Muito especial E toda a renda Será revertida Para a matriz Que está em construção É isso Angelita? Isso Nossa matriz Está em construção Estamos na fase final Mas ainda falta bastante Então nós contamos Com a presença Da comunidade Comunidade do Parque Avenida Comunidade De toda a nossa região Para que A nossa paróquia Aconteça Para que nós consigamos Terminar a nossa obra É isso mesmo É por isso que nós vamos Direto agora Lá para a Paróquia Santo Expedito Padre Ivanilson Ele que está lá Há pouco tempo Há menos de três meses Lá na paróquia Padre Ivanilson Vai ter festa Esse final de semana É isso Padre? Boa tarde Rafael Boa tarde você Que nos acompanha Através da TV Evangelizar Venho por meio Deste vídeo Convidar você E toda a sua família Para participar conosco Da grande festa Em louvor O nosso Padroeiro Santo Expedito Nós teremos uma missa Neste próximo sábado Às 16 horas Presidida pelo nosso Arcebispo Dom Anuar Depois seguimos Toda a programação Teremos Barracas típicas Teremos um delicioso Almoço Que será oferecido No próximo domingo Depois teremos O show de prêmios E vamos encerrar Com a Santa Missa No domingo Às 19 horas Você é o nosso convidado Venha participar conosco E peça a intercessão De Santo Expedito Nosso Padroeiro Grande abraço A toda essa comunidade Maravilhosa E nós temos muitos Devotos De Santo Expedito Todo mês Tem celebrações especiais Lá na paróquia Sim Todo mês Todo dia 19 Nós temos celebração Às 15 E às 20 horas Esse mês Houve uma diferença Porque caiu na sexta-feira A santa Mas todo mês Nós temos a missa A Santo Expedito Maravilha Todo mundo convidado Especial Para participar Das festividades Neste final de semana Na paróquia Santo Expedito Leve o nosso abraço A toda a comunidade Tá bom Angelita? Muito obrigada Só um recadinho do bolo Temos o bolo De Santo Expedito Com as medalhas Que nós temos Todos os anos Mas esse ano Nós temos a medalha De ouro O que conseguir Essa medalha Vai receber um cupom E tem que retirar A medalha Lá na paróquia Além de comer Um delicioso bolo Você pode ganhar Uma medalha De Santo Expedito De ouro Já pensou Que presentão Vai ser bom demais Obrigada Angelita Deus abençoe Pode permanecer Aqui com a gente Porque tem um testemunho Dos devotos De Santo Expedito Aqui quem fala É Maria Aparecida De Brejo Santo Do Ceará E quero dar um testemunho De uma graça Alcançada Que eu alcancei Na oração De Santo Expedito E de São José Pedindo o emprego De minha irmã E alcancei E alcancei Essa graça Pedir com muita fé Então eu quero agradecer Muito A Santo Expedito E a São José Graça alcançada Graça testemunhada Muito obrigado Obrigado Maria Aparecida Pelo seu testemunho Que Deus abençoe A sua vida Cada dia mais E a TV Evangelizar Precisa da sua ajuda Para que nós possamos Continuar evangelizando Os desafios Para se manter Uma TV no ar Minha gente São enormes E com a sua contribuição Nós vamos avançar Cada vez mais É por isso Que nós estamos Na campanha Da Santa Chagas Vamos transformar o mundo Em um lugar de fé Repleto da paz de Deus Campanha das Santas Chagas 2019 Vamos iniciar um período De oração e doação extra Levando a palavra de Deus Cada vez mais longe Para ampliar a estrutura Da rede Evangelizar Com a digitalização Da rádio e TV Melhoria dos sistemas Aplicativos E aumento da programação Precisamos de sua Contribuição extra A rede Evangelizar Muda a vida De milhares de pessoas Através da palavra de Deus E é com sua doação Mais generosa Que podemos fazer isso Com você Nós podemos mais Para doar Use o boleto Que vem no Jornal do Evangelizador Doe pelo aplicativo Ou pelo site Campanha das Santas Chagas De Jesus 2019 Porque evangelizar É preciso Basta você ligar 41-3221-6060 Ou enviar para a gente Um WhatsApp 449-8806-0603 Para você fazer parte Da campanha das Santas Chagas Daqui a pouquinho Nós temos mais participações Especiais aqui no nosso programa Vamos para o intervalo Mas nós vamos cantando Tati e Sandro Vamos cantar Eu venho trazer meu recado Não tenho passado Mas sei entender Um jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu grito ao meu mundo descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho De Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Essa é a nossa TV Evangelizar Que bom saber que estamos juntos Toda sexta-feira Às 5 horas da tarde E agora recebendo A presença do nosso amigo Frei Carlos Tudo bem Frei? Boa tarde Boa tarde Rafael Boa tarde todos os amigos Boa tarde Muito bom estar aqui Paz e bem a todos Paz e bem E o Frei Está lá nesta missão Toda especial No albergue Santa Luisa de Marilac Que neste final de semana Tem um motivo muito especial É aniversário do albergue É isso Frei? Nesse domingo Na catedral Meio dia Nós celebraremos A missa em ação de graça Pelos 60 anos De fundação do albergue Na verdade foi No dia 27 de março Porém a data festiva De celebração litúrgica Agora nesse domingo Com a presença do Dom Anuar Nosso fundador Frei Francisco também É vai ser um momento Muito especial Ao meio dia Também será transmitido Pela TV Evangelizar Você vai poder acompanhar Pela TV Às vezes se você não puder Estar lá presente Vai poder acompanhar também Esse momento especial O albergue Que ao longo desses 60 anos Tem uma história Muito bonita É a gente sabe Passou por inúmeras dificuldades Mas graças a Deus Hoje está caminhando bem Com a ajuda do povo Graças a Deus Tem atendido Os nossos irmãozinhos Não é isso Frei? Os números do albergue Rafael Eles são assim Fantásticos Chegam até a assustar A gente Nós temos ali Em média Mais de 100 mil Itens Entre roupas Cobertores Calçados Refeições São mais de 100 mil Atendimentos por ano Isso é algo incrível Nós temos o abrigamento De mais de 20 mil 20 mil abrigamentos por ano Então isso nos causa Um impacto O albergue Esses últimos anos Tem crescido Assustadoramente O número de atendimentos E depois que vocês chegaram Que estão aí À frente da administração Também tem toda uma diretoria Que faz parte do albergue Vocês têm provado também A solidariedade do povo maringaense É inacreditável também 24 horas por dia Todos os dias do ano São É um atendimento ininterrupto 24 horas por dia Nós estamos de portas abertas Atendendo as pessoas E as pessoas Maringaenses Os doadores Voluntários Contribuintes 24 horas também Muito incrível Muito incrível E nós temos um vídeo especial Que o albergue preparou Desses 60 anos Desta história Vamos assistir? Eu sei o que é ser esquecido Ignorado Viver as margens De uma vida Na qual Só os outros Parecem ter Novas oportunidades Enquanto isso Você Parece não caber Neste mundo Eu sei o que é ser Trocado Descartado Sentir a completa escuridão E encontrar Na incerteza Da mudança Uma nova chance Hoje sei Que nas mãos certas Posso ajudar A quem também Precisa De um voto De confiança Posso até Quem sabe Levá-lo A uma nova realidade Eu conheci pessoas Dispostas A fazer o bem Sentir os calos Da desesperança Mas também O conforto Da solidariedade E pude Com orgulho Dar os primeiros Passos Junto aos acolhidos Em suas novas vidas Albergue Santa Luisa De Marilac Há 60 anos Promovendo O amor Você é convidado especial A fazer parte Deste momento Então repetindo O dia da Santa Missa De aniversário É neste domingo É isso Frei? Neste próximo domingo Dia 28 Ao meio dia Na nossa Catedral E para quem está Nos assistindo Fala Poxa vida Eu gostaria de dar Um presente Para o albergue Quais as principais Necessidades do momento Frei? Nós sempre precisamos De roupas Principalmente agora O frio se aproximando Agasalhos Sempre precisamos De alimentos Especialmente Do leite Que também é muito Necessário Nos dias de frio Não é? Um leite quentinho Agradável para todo mundo E especialmente Também doações financeiras Nós temos um projeto De arrecadação financeira Nós temos a possibilidade Das pessoas serem Contribuintes Desacidos Então a gente Pede para que as pessoas Entrem em contato E nós explicamos Como funciona Esse programa também Qual é o telefone Do albergue? 30 23 65 65 Ou 3224 1673 Você é convidado Especial A continuar fazendo parte Dessa história Tão bonita Do albergue Santa Luísa de Marilac Com a cidade de Maringá Com a arquidiocese de Maringá Frei, muito obrigado Pela presença E parabéns pelo trabalho Nós que agradecemos A oportunidade Esperamos todos Orando conosco Nesse domingo Na celebração De ação de graça É isso mesmo E você é convidado especial Se não pudesse estar lá Acompanhando pela TV Evangelizar Frei continua aqui com a gente Padre Reginaldo Manzotti Fez aniversário ontem A festa foi bonita Não é isso padre? Obrigado Verona Negra A tua amizade Que nasce em Deus É pra eternidade Quase sempre é provada Na dor e na sinceridade Quase sempre é provada Na dor e na sinceridade Saiba amigo Diva Que és importante pra mim Saiba amigo Contigo irei até o fim Nas horas difíceis Ao teu lado estarei Vinícius Se contigo irei Eu forrei Pois tu és meu amigo Resolvo escondido Em teu coração Saiba amigo Saiba amigo Que és importante pra mim Saiba amigo Contigo irei até o fim Obrigado Nas horas mais difíceis Nas horas mais difíceis Saiba amigo Saiba amigo Contigo irei até o fim Saiba amigo Contigo irei até o fim Que és importante pra mim Saiba amigo Saiba amigo Saiba amigo Contigo irei até o fim Saiba amigo Saiba amigo Saiba amigo Contigo irei até o fim Nas horas mais difíceis Em meu coração Viva o padre o rejeito Obrigado Obrigado De coração Pela homenagem Opa Olha lá Com biscuit e tudo É muito carinho Acho que vamos fazer 50 anos todo ano Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Padre Reginado! Viva! Obrigado Gente, obrigado de todo o coração Essa música vocês sabem eu fiz Para homenagear todos os associados Todos os amigos Obrigado por terem retribuído E obrigado mais uma vez Por fazerem a história comigo Obrigado por acreditarem, rezarem, acertarem comigo, errarem comigo E dobrarmos juntos o joelho Agradeço de todo o coração Obrigado! E dobrando E dobrando, Padre Reginaldo Quero convidar os padres que venham aqui a frente E dobrando os joelhos Por que não, nos padres, queríamos que toda a comunidade também pudesse ceder as suas mãos Ao Padre Reginaldo Manzotti Porque é a oração que traz a força que impulsiona a força que impulsiona multidões Não somente no Brasil, mas pelo mundo afora Ele tem como madrinha Nossa Senhora do Carmo Por isso, irmãos estendidas A bênção dos sacerdotes aqui Toda a comunidade Você também que nos acompanha Pela TV Evangelizar Pela Rádio Evangelizar Vamos rezar Esta Ave Maria Na intenção Do Padre Reginaldo Todos juntos Com fé Pai Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E pela intercessão De Nossa Senhora do Carmo Abençoai Senhor Deus Este vosso filho O Padre Reginaldo Manzotti Para que Perseverando Na sua vida sacerdotal Continue a evangelizar Pelo mundo afora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Viva o Padre Reginaldo Viva Obrigado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Todos juntos Padres Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos em paz E que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Agora com mais força Viva o Padre Reginaldo Viva Obrigado Saiba amigo Obrigado filho Que és importante Obrigado Saiba Para mim Saiba Esta foi a homenagem Que aconteceu ontem No Santuário de Nossa Senhora De Guadalupe Das Santas Chagas De Jesus Parabéns Padre Reginaldo Receba também o abraço De toda a equipe Da TV Evangelizar de Maringá Lembrando Que o Padre Reginaldo Manzotti Vai estar em Maringá Dia 17 de agosto Está aparecendo aí na sua tela Um convite todo especial Lançamento do seu mais recente livro O Poder Oculto E você adquire o livro Apenas R$ 24,90 Na Livraria Paulinas de Maringá E dentro do livro Você ganha um convite Para participar desse dia Dia 17 de agosto Lá no Pavilhão Azul Do Parque de Exposições Você é convidado especial Tá bom? Vai ser bom demais Nos próximos programas A gente vai trazendo Novidades Deste grande lançamento Que vai acontecer aqui Na Cidade Canção O Frei também pediu Para a gente agradecer De forma especial A Cosme Filmes Que fez o vídeo Dos 60 anos Do albergue Santa Luísa de Marilac Frei Carlos E toda a direção do albergue Agradece gentilmente O Padre vai falar sobre isso Nós vamos cantar Para preparar o nosso coração Não é isso Tati? Para deixar o nosso coração Preparado Porque vamos falar Desse momento especial E é claro Daqui a pouquinho Nós vamos rezar Mas antes vamos cantar Tati Sandro Onde houver ódio Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver descoja que eu leve o amor Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver trevas que eu leve a luz Ó Mestre Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna É você aqui na TV Evangelizar E Padre, esse domingo Vamos fazer a experiência da Divina Misericórdia É isso Padre? É verdade Antes de mais nada Te agradecer Rafael Por esta oportunidade De estarmos aqui Domingo da Divina Misericórdia Instituído pelo Papa São João Paulo II Santo Reclamado No momento da sua morte Pelo povo que lá Acompanhava aquele momento Para que fosse elevado Aos altares E hoje já está Desde a canonização de Santa Faustina Que é a secretária da Divina Misericórdia Que foi também Oficializado pelo Papa Em 2002 Este segundo domingo da Páscoa Como o domingo da Divina Misericórdia Pedido pelo próprio Jesus A Santa Faustina E é claro Rafael Aqui não vai dar tempo A gente falar Tudo O que precisaríamos Para falar primeiro O que é Misericórdia A gente já precisa Dizer aquilo que é indizível Mas que a gente experimenta Então fatos da vida Que nos leva a experimentar isso Pelo profeta Jeremias Deus diz Amei-te com amor eterno E te atraí Com a minha misericórdia Então Esta oficialização E este domingo Da Divina Misericórdia É claro Tem um fundamento Todo histórico Da história Da salvação Da revelação divina Que são as sagradas escrituras Mas também temos A revelação particular Que se situa Na experiência de Santa Faustina Como o padre estava dizendo Neneide São várias iniciativas Que vão estar acontecendo Aqui na nossa arquidiocese Exatamente Tem na catedral Vai ter a festa Tem também Pai Sandu Mandaguari E várias paróquias Mas independente Das paróquias Terem a festa Efetivamente Dizendo festa da misericórdia Domingo É a festa da misericórdia Então a missa Que você for Você vai receber Todas as graças Que Jesus prometeu A Santa Faustina As graças Como refúgio Da misericórdia Para cada um de nós Com certeza Vai ser um momento especial E padre Aproveitando esse momento Queria que o senhor Nos ajudasse a rezar Fazer essa experiência Já da misericórdia de Deus Rezasse com quem está em casa Desse uma bênção especial Abençoasse a água Que tantas pessoas Colocam diante do televisor Se o senhor nesse momento Pudesse rezar com a gente Para que a gente possa Fazer essa experiência De Deus misericordioso Vamos fazer isso então Rezar É um momento de conclusão Dizer para você Que a misericórdia É um dado Muito particular De Deus Que nos perdoa Mas também Um dado muito particular De um Deus Que nos atrai Porque nós Não somos somente Pecado Muito pelo contrário Nós somos Graça Nós somos Criaturas E nós somos Filhos pelo batismo Antes do pecado Nós fomos Imaculados Após o pecado Nós retornaremos E nós Reconquistaremos Esta Esta graça Este estado de graça Santificante Que Deus nos dá Então a misericórdia É aquilo que nos atrai É aquilo que possibilita Deus se dar Desde as suas Entranhas E consequentemente Nos perdoar Você já deve ter visto A imagem de Jesus Misericordioso Com certeza E ele é A prefiguração Ou mesmo A ilustração De Jesus Ressuscitado Que entra No meio Dos apóstolos E diz Eu estou dando A vocês Este poder Como verbo De perdoar Os pecados Você com certeza Vive esse dilema Como eu E como qualquer um De nós Entre graça E queda Entre desafio E fragilidade Apresente isso Diante de Deus A sua vida Sinta-se Atraído Sinta-se Atraída E desde agora Decida ir A sua paróquia Se não houver Na sua paróquia A festa Da divina misericórdia A missa Que houver Na sua paróquia Vai ser a missa Da divina misericórdia Onde você Receberá As indulgências Que a igreja Concede A indulgência Plenária Que pede A você Que reze Pelo Papa Que se confesse E que tenha A comunhão Eucarística Peça a Jesus Peçamos a Ele Senhor Que se deu Que se doou Por nós Na cruz Mas ressuscitou Vitorioso Dignai-vos Envolver-nos Com a misericórdia Do Pai Esta dimensão De Deus Que tanto Também O atraiu E o conduziu A alegria De redimir E de salvar A todos nós Dignai-vos Olhar Para todos Estes Que nos assistem Os que aqui Desta televisão Anuncia E dignai-vos Abençoar Concedendo A sua paz A sua bênção E a sua salvação Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que possamos fazer Essa experiência bonita Obrigado Padre Pela presença Obrigado Obrigado Neide Leve o nosso abraço A todo o apostolado Tá bom? Que Deus abençoe Já aproveito também A agradecer Tati Muito obrigado Pela presença também Que Deus abençoe A sua missão Cada dia mais também Amém Obrigado Sandro Vamos terminar cantando Que Deus abençoe A sua vida Muito obrigado Pela companhia Sexta que vem Tem muito mais Vamos cantar Desde o ventre Da tua mãe Já me conhecia Antes que eu nascesse Jesus me escolheu Hoje a minha vida É para o seu louvor Sigo anunciando Seu eterno amor Aonde mandar eu irei Seu amor E aí Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti